e aí ó ó se matei um cara lá poder da pgp aí quase com a to outra recarrega recarrega a minha vida já que tá e os caras não me matou eu botei mais um E aí galera, aqui é o Abisindo Estamos aqui no nosso quinto episódio Plus vs Zumbis, essa série que eu estou gostando Muito de fazer, como vocês podem ver Eu estou nível 9 ainda, estou com 30 mil Dinheiro, eu vou gastar, comprar os esqueminhos Da loja aqui, eu vou comprar Pra zumbi Depois eu compro, não, na verdade eu ganhei Aquela hora pra zumbi, né Comprar um pra planta agora Vamos ver o que vai vir Nossa, ganhei um bagulho Uma parte Olha, que da hora, parece um Tataruga Ninja Ganhei Um negócio em uma venda Olha que da hora, depois eu vou equipar Pra vocês verem como que é Agora depende de qual que eu vou Essa partida eu acabei de matar 13 ali, como vocês podem ver Estou matando pra cacete, cara Sendo zumbi, sendo planta, estou matando os dois Vamos jogar aqui então Vamos ver qual fase vai cair Galera, não esquece de deixar seu like Se estiver curtindo a série também Gosto do board de tubarão Isso aqui eu acho que eu joguei uma vez só Em... No outro modo Não no multiplayer Nos co-ops Co-ops com os cara Lembrando, eu vou mutar sempre Quando alguém entrar na sala Pra não atrapalhar a gameplay aí Porque o bagulho é muito chato Até agora eu não achei como que faz isso O que que eu vou agora? Eu vou de outro agora Vou de cacto Cacto, cara Cacto Não, eu vou de... Não, eu vou de cacto Não, eu vou de curador É, o poder que eu ganhei Eu ganhei a raio solar, galera Da hora Vamos lá então Ah, esse eu sei Pô, raio de cura eu já tinha ganhado É o 2 Eu tenho que me acostumar Primeira vez que eu tô jogando Modo multiplayer com esse... Com esse personagem Então, vamos ver o que que vai dar Ruim se você se acostumar, mano Acostumou já era Aí você faz a festa Não posso me afastar muito, os cara O cara tá aqui, ó Ali que tá soltando o meu time Aquele raio laranja Caraca, mano Fui muito combado 34 de vida Aí, vai, ressuscita, ressuscita Ressuscita me vingar E vem pra cá, ó Cadê os caras, mano? Achou aí, planta Achei Cara, meu amigo tem muita pouca vida Ele é combado muito rápido Acho que a planta morreu também Já não tô gostando de eu jogar com esse cara aqui já Nem deu tempo de soltar o meu poder Ah, pelo menos um matou Deixa eu recarregar, recarregar Não sou besta Caraca, não morreu Ó, trouxa Vem na reta, hein Falta mais um Falta mais um Ah, morreu os caras ali Não, agora eu posso morrer Pelo menos levei Que isso Aí, peguei nível 10 Na habilidade disponível Renascei, renascei Aí, valeu, valeu, valeu Caraca, dos caras Ó, metade, metade Ó, metade, metade Ó, os caras ali em cima Tem dois, tem dois, ó Tem esse aqui e o outro ali O ruim do meu personagem É que ele não consegue aumentar a própria vida Aí tem que aumentar a minha vida aqui Aí, valeu Esse aqui não vai morrer tão fácil também não Caraca, cadê o cara que tá acertando aqui? Ah, matei o cara da torre Só tem planta aqui Quero ver como ela vai morrer Deixa eu avançar um pouco Deixa eu avançar um pouco Já era Ah, achei o cara lá O cara tá aqui em cima Ficou parado pra morrer, então? Ai, caraca, que isso Não solta a missi não, tá? Deixa eu ficar aqui de boa Ah, sabia Eu não posso sair daqui Ah, sem chance, mano Os dois lados cercados Ainda vai ter que dar a volta por cima lá Pra tentar pegar esses caras aí, ó Esses camper Tem que ir pra cá Tem que fugir, tem que fugir Não adianta eu ficar ali morrendo Morre aí, trouxão Nossa, roubaram meu kill ainda A minha vida no osso Tem cara lá na torre lá Não tem ninguém pra cá Tem um cara ali Nossa, matei o cara lá Putz, ele na PGP Aí quase que eu mato o outro Recarrega, recarrega A minha vida do jeito que tá E os caras não me matou Matei mais um Se eu ir de frente aqui ali Eu vou morrer Ih, tá matando a minha vida A minha vida tá matando sozinho Eu preciso de mais, pô Tem que ser dois aqui Tem que juntar um Galera, quem tiver Plans vs. Zombies Me aliciona aí Tô jogando sozinho Ah, se escondeu Aquele aí deu pra dar umas feridas Mas ele tem que vir outro pra cá Morra, morra, morra Haha Ai, sorte O cara saiu do parque meu Eu não consigo atravessar aqui Putz, devido a gente ficar derreta Meu raio não atravessa Parece um na frente Me matar, vai Vem, vem, vem O cara jogou o drone ali E não veio pra frente Aê, agora os caras Vem pra cima ali, ó Vem pra cá, vem pra cá Alguém aparece na minha frente, pô Eu não consigo atravessar isso aqui Olha a magia do cara ali, vocês viram? Que da hora Ah, mataram ele Pô, deixa um pra mim Ah, eu vou gastar isso aqui E vou sair daqui Pelo jeito eu não vou achar ninguém aqui Ai, cara, me acharam, me acharam, me acharam Vou animar o camarada aqui, né Aumentar a vida dele Haha, tchau Falta mais um indo Aumenta, aumenta a minha vida Solta Aê Caraca Jogaram o bobo no meu pé Tomara que alguém revive Revive aí, revive Cara, tem 50 plantas em volta Alguém revive? Aê, valeu Morto Aqui os caras não conseguem me acertar Olha, solvou o meu frag Vai morrer Ah, mano, não morreu ainda Tá quase, tá quase Eu tô morgando Eu tô esquecendo de usar o meu raio Ah, acabou Ah não, ganhei outra magia Flor de cura? Ah sim Ele só tomou uma flor Tem três? Será que é ilimitado? Deixa eu ir pra cá Que eu acho que os caras estão ali Olha Estou dando muito red Olha o cara aqui Nossa Deram mortal Ha, ganhamos Isso aí time Vamos ver Nossa, 44,50 Foi tenso Mas ganhamos ainda Peguei novas habilidades dele Agora eu só tô faltando jogar Com o Cookie Morgue Ah, peguei em primeiro lugar Dez Peguei títulos Acho que deve ter Dando a pessoa Que eu revivir Galera, eu vou jogar mais uma aqui Ver se eu consigo jogar duas E duas E duas Pra ficar uma gameplay Mais longa pra vocês Não esquece de deixar Aquele like Maratowski Aquele like Kowski Nossa, não ganhei nada Tenho 14 mil Vou gastar um de 10 mil Vou Vamos ver o que vai sair Nossa, saiu uma caos do cara Ahm, plantinha Plantinha O que que é isso aqui? Detracador rápido Ahm Borboleta Ganhei um marzinho Borboleta Bom, bicho Que bosta Eu vou jogar com o Cacto Depois eu jogo esse daqui Tá vendo? Vou jogar com o Cacto primeiro A gente vai começar já Olha o nível do cara 20, mano 19 29, 29 Tem 2,29 no meu time Vou chegar lá ainda Tô jogando pra isso Não sei qual que é o limite De level Deve ser 100, né? 50 Não sei Agora tá fácil Upar No comecinho Depois fica complicado Derrubadas aí Aqui Vou jogar com um Que eu já joguei uma vez E achei horrível Mas sei lá Vai que eu tenho magia nova Tem que liberar as magias Não adianta Ah, eu só sou o negócio Vou jogar como cientista agora Cientista ou engenheiro? Não, cientista Distorção Que maneiro Só tem essa magia também Ai caralho, ele é 12 Demora pra cacete pra recarregar Tá, whatever Vou jogar com ele Vai Nossa, é ruimzinho Desmirar, hein? Caraca, eu dei só uma? É sério? Ou dei umas duas? Caraca, ele é ruimzinho, mano Será que ele é de perto? Nossa, morri Subi de nível ele ainda Peguei nível 11 Resulta aí Esse tá aí Esse tá aí, cara Nossa, mas eu achei ele ruimzinho, hein? Pelo menos com essa arma é ruim Vou ter que personalizar ele Pra ver como que fica Se melhora alguma coisa Olha que horrível Pra recarregar é ruim Ou eu que não tô sabendo jogar Mas pelo jeito é ruim Porque os outros Nossa senhora Eu só não tô em primeiro Porque eu tô jogando com ele Nossa senhora Que eu passei A gente percebeu O trem Deixa eu ir pra cá Pra ver se eu acho alguma coisa Olha ali, ó Nossa Galera, nesse daqui Eu vou trocar de personagem Pelo amor de Deus Quero ganhar alguma coisa, pô Vou jogar com o engenheiro Pra ver Ganada sônica Entendi Ele é uma bazuquinha? Não, o cofre ainda Na hora que eu joguei o negócio O rapaz morreu? É sério? Quando eu vim Pra lá Deixa eu ver Ah, tá carregando rápido Então tá sussa Como eu preferia Tá com um soldadinho Soldadinho O bom desse daqui, ó Gostei desse aqui já É quando ele dispara Eu posso acertar o chão Que dá certo Matei no ar Oh, rosa Combaro, querido Minha vida também tá Tá que tá Olha o caramba Que isso Nossa, matei Já mataram o cara na frente Olha o outro aqui, ó Já matei mais um Sem mirar ainda Eu tô matando rápido Isso aqui deve ser problema pra vida, né Caraca, nem vi isso Juro pra vocês Que eu não vi o feijãozinho Me fez dar um mortal Pra trás ainda Alguém ressuscita Esperar chegar 5 Se ninguém ressuscitar Eu clico É, não tem ninguém não Então bora O bom dele Que eu posso acertar o chão, mano Acertando o chão Eu já consigo matar de boa Tá tudo pra lá, mano As plantas estão cercadas Em um canto só Sobe, sobe Não sobe Talvez demais Tá vendo? Eu tô acertando perto dele, ó Tô tirando dano Matei Eu não preciso chegar perto Ó, tem duas plantinhas ali O dedo não tem nada Agora tem uma Esse vai estar longe Ai, caralho Nossa Tomando tiro na bunda ali, rapaz Nem percebi Essa maldita planta Eu tava mirando Os dois cactos É, pelo menos aqui no meio Ninguém vai ressuscitar, não Os caras estão todos Num canto só agora Tenta chegar lá Ah, ele tá com Ele tá na frente ainda Se meu homem não corresse Meu homem parece estar cagado É, são dez Então, não tem nada Então, aqui, ó Ó, tem uma planta ali, ó Vai fugir não Nossa Deu nas costas, rapaz Aumentar a vida pra lá Não tem mais nenhum plantinho aqui Ah, drone, mano Ah, esse daqui é horrível Pra mirar Se fosse da metralhadorinha Até ir Mas esse aqui é horrível O time tá perto Mas ninguém vai ressuscitar, não Ah Na hora que eu falei Apareceu em cima Obrigadão Ninguém destruiu o drone ainda? Ah, agora destruíram Enfim Ó, o cara caiu em cá Cacto maluco Ele ficou olhando pra lá E eu tô do lado dele Deixa eu andar um pouco Ah, é Ganhei mais uma Eu ganhei aquele poder ali Da vida Mas vamos que vamos 39,50 Pô, tá sendo difícil Eu perder um compartilhinho assim, cara Tô começando a viciar No multiplayer já Pega as mães, já era Nossa, fiquei em quarto lugar ainda Matei oito Matei mais que o primeiro lugar Mas fiquei indo abaixo Galera, se gostou Se gostou, seu joinha Favorito, se inscreva Com o nosso descrito E falou E aí